Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Moisés Santos, fundador da marca digitalefetivo.com e também dos treinamentos ninjas afiliados, e-mails que vendem e faculdade do dinheiro. Nesse canal nós estamos passando todos os bastidores do marketing de afiliado, que os afiliados fazem para ter ótimos resultados. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre dois tipos de afiliado. O primeiro tipo de afiliado é o afiliado autoridade e o segundo é o afiliado investidor. O afiliado autoridade é aquele tipo de afiliado que ele começa com um blog, uma página no Facebook, um canal no YouTube e postando conteúdo. Daí o que acontece? Esses afiliados, eles começam a gerar resultados. Eles começam a se tornar conhecidos e com isso ganhar mais visibilidade, presença na internet e consequentemente ele se torna um afiliado de destaque ou um afiliado autoridade. Onde as pessoas vão acompanhar o trabalho dele, vão saber que ele é um afiliado que tem muito sucesso, ele faz muitas vendas e com isso ele tem uma fonte de renda constante. Por quê? Porque os artigos que ele escreve no blog dele vai ficar lá durante toda a sua vida. Os vídeos que ele publica no canal do YouTube também vai ficar lá durante toda a sua vida ou enquanto o YouTube existir. E esses vídeos e esses artigos que ele escreve, que ele cria e publica, ele vai sempre estar gerando visitas. Por exemplo, você cria um vídeo e publica no YouTube. Esse vídeo durante dois, três, quatro anos, ele fica lá gerando visitas e tráfego gratuito para o seu site, para as suas páginas de venda. Então, essa é uma das maiores vantagens de se tornar um afiliado autoridade. É que você faz o trabalho uma única vez, neste caso, da criação do vídeo, do artigo. E esse trabalho, ele vai lhe gerar frutos durante muito tempo. Já o afiliado, também eu quero ressaltar que para se tornar um afiliado, a autoridade leva muito mais tempo e os resultados também demoram a chegar. Porque é tudo um passo a passo. vai aprender, vai escrever, vai criar vídeos, vai aprender técnicas de SEO, otimização para os motores de busca. É sempre um aprendizado constante e, como se trata de tráfego gratuito, vai levar muito mais tempo para você ter resultado. Essa é a desvantagem. E a vantagem é essa que eu acabei de falar, que quando você faz esse trabalho e que você consegue ranquear bem o seu vídeo, seu artigo, você vai ter visitas durante muito tempo. Já o afiliado investidor é aquele tipo de afiliado que ele não quer saber de blog, ele não quer saber de canal no YouTube, não quer saber de estar publicando e escrevendo artigos nem criando vídeo. Mas ele é um cara que ele tem dinheiro. Então, ele é aquele cara que ele quer somente investir, comprar tráfego e gerar resultado. Então, ele tem dinheiro, ele chega, a única coisa que ele vai fazer é o quê? Muitas das vezes, ele ainda tem o trabalho de contratar um domínio, uma hospedagem, só para criar uma página de captura e instalar alguns plugins para fazer redirecionamento, para não mandar direto para a página de venda do outro produtor. Mas alguns, compra tráfego, vai lá no Facebook, cria a campanha, se manda direto através do seu link de afiliado para a página de venda do produtor e assim ele gera venda. Qual é a vantagem disso aí? A vantagem é que você tem dinheiro para investir, para comprar tráfego, então você não vai depender de técnicas de SEO, nem de criar vídeo, nem de criar conteúdo. Você vai lá, paga e você tem tráfego instantâneo. Essa é uma das primeiras vantagens. A segunda vantagem é que, como você está comprando tráfego e esse tráfego está chegando mais rápido a sua página ou a página que você está escolhendo, você vai gerar venda muito mais rápido. Então, você vai ter resultados bem mais rápido do que o afiliado ou a autoridade. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que ser um afiliado investidor é como se fosse um fogo de lenha. Você sempre tem que estar colocando lenha ali. Se você parar de colocar lenha, o fogo se apaga. Ou seja, se você parar de investir, acabou o seu trabalho, acabou os seus resultados. Então, tem vantagens e também tem desvantagens. E aí você vai escolher em qual desses dois tipos de afiliados você quer se encaixar. Se é no afiliado autoridade, que vai levar mais tempo para ter resultados, mas quando você decola, você vai ter resultados constantes, independente que você faça mais trabalhos ou não, aquele que você já fez vai continuar gerando renda durante muito tempo. Ou afiliado investidor, que sempre tem que estar comprando tráfego. Se mudar as políticas do Facebook ou de outros meios de publicidade, onde você compra tráfego, aí você vai ter que estar se reformulando, estudando, como há um tempo atrás, agora o Facebook mudou totalmente a sua política. Ou ele começou a ficar mais rígido e a bloquear muitas contas e muitas pessoas ficaram desesperadas porque aquela era a sua única fonte de renda e de tráfego. E isso causou um prejuízo gigantesco no negócio de muitos empreendedores. Então, esse vídeo era isso que eu queria falar sobre esses dois tipos de afiliados, vantagens e desvantagens, para você escolher em qual desses você quer se encaixar. Se você tem dinheiro, você pode ser um afiliado investidor. Se você não tem muito dinheiro para investir, você pode ser um afiliado autoridade. Ou você pode ser os dois, afiliado autoridade e afiliado investidor. Eu, na minha opinião, eu recomendo você ser afiliado autoridade e investidor. Você sempre ir revezando, não colocar todos os ovos em uma única crença. Você sempre estar revezando. Vai investindo e também criando a sua autoridade e você vai ter muito, muito mais resultado. Então, aqui é o Moisés Santos. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Deixe o seu comentário abaixo, se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos que estamos publicando aqui quase diariamente. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.